Ok, minha gente, já de volta. Eu vou entrar com essa matéria da nova concessionária e aí eu interrompo e volto conversando com Alex Castelar e Jorge Bodão, porque depois a gente toca o restante das matérias. A frota da nova concessionária Rio-Minas foi apresentada nesse final de semana na Teresópolis. Lembrando que agora a nova concessionária Rio-Minas, ela pega do Arco Metropolitano, essa matéria está no Jornal de Sábado, está na edição de hoje, pega do Arco Metropolitano, vai até Governador Valadares e ainda faz também a Magê Manília. E já baixou, já vai baixar agora o valor do pedágio. E aí vem muita coisa, vocês já viram essa matéria aqui com a gente. Mas vamos mostrar para vocês aí, essa nova frota, acho que a ambulância são oito. Está ali, olha, os carros, os guinchos, só ali são cinco viaturas, novíssimas. Cinco viaturas, as ambulâncias. Eu vi oito ambulâncias no sábado, rodando aqui na cidade. Então, essa nova concessionária já chegou, já está modernizando tudo, né? Inclusive a frota, o que já estava precisando, né? Essa RT já era mesmo. Então, está aí os novos veículos da concessionária Rio-Minas. Concessionária Rio-Minas. Eu vou pedir ao Alex e ao Jorge para entrarem pela cozinha. Já pode vir para cá? Mas passa pela cozinha, já pega o microfone, já liga o microfone, já vai falando bom dia, que o Alex já está falando com vocês. A Valéria já passou aqui para a gente o endereço da Missão Metodista. É Rua Charruas 17 Meldon, ao lado do Shopping Meldon. Bem ao lado do Shopping Meldon, na Rua Charruas. Quinta-feira, quinta-feira, sete da noite. Alex Cachela, bom dia, meu irmão. Bom dia, Hélio. Bom dia. Ligaram aí para cima, já está? A gente está ouvindo, né? Está legal aí, Alex? Bom dia. Então vamos. Tudo bem? Tudo bem. Surpresa, não te esperava para hoje. É, eu estou aí na campanha do governador, mas tinha uma reunião agora pela manhã, a reunião passou para tarde, falei, saí de casa rapidinho, falei, Bordão pular no Hélio lá. Jorge Bordão. Bom dia, Hélio. Bom dia, telespectadores aí da TV Diário. Vanderlei Pérez, bom dia, Vanderlei. Sempre um prazer estar aqui no teu programa e obrigado mais uma vez pela receptividade aí. Alex, a gente foi lá ver vocês na sexta-feira, na Beira Linha, que é a tua casa, é o teu lugar, né? Me conta aquilo ali, como é que foi a ideia, como é que surgiu esse projeto. E a gente está com as fotos aí, o Alex vai soltando aí as fotos. É, para quem não sabe, a gente inaugurou essa semana agora a Casa de Inovação de Teresópolis, né? Demos o nome ali da Estrada de Ferro Teresópolis, porque está na Beira Linha, as pessoas, Teresópolis sabe um pouco dessa história, né? O trem passava exatamente ali e por conta do trem passar lá, o bairro se desenvolveu com esse nome Beira Linha, cresceu a margem do linha do trem. E nós inauguramos, Alex, sexta-feira você teve a oportunidade de estar lá, o Vanderlei também, a Casa de Inovação. A Casa de Inovação é uma escola de habilidades digitais, você tem cursos gratuitos lá, que vai desde a criança de 8 anos até o adulto de 90, se quiser. Então tem curso lá, programação para games, programação para aplicativo, curso para digital influência, robótica, inclusão também para pessoas acima de 30 anos, acima de 60 anos. Então, assim, começa às 7 da manhã e vai até 10 horas da noite com professores capacitados. Vai além de uma escola de informática, né? É muito além de uma escola, porque a escola de informática tradicional, ela vem perdendo o espaço, porque hoje a pessoa já sai mexendo em telefone, em computador, de modo geral, principalmente essa geração mais nova já domina. Mas, assim, uma coisa é dominar, mexer no computador de maneira básica. Outra coisa, por exemplo, é uma criança criar um game, por exemplo. Você vai ver o filho de um trabalhador ali, que às vezes não tem a oportunidade de ter nessa educação digital, colocar o filho numa escola como essa e dois meses depois o garoto produziu um game. Aí chega lá no dia da formatura, o pai vê o garoto jogando videogame e fala assim, ele está jogando videogame, não, ele fez esse videogame. Pegar um adolescente, por exemplo, e fazer um aplicativo. A gente, por exemplo, tem aqui muita dificuldade no negócio de ônibus, por exemplo, de horário de ônibus. São Paulo criou um aplicativo, Academia Ônibus. Então, você entra no aplicativo igual que se estivesse no Uber. Você bota lá, você está vendo o ônibus, que hora que chega, onde está o roteiro. Então, tudo isso pode ser desenvolvido na Casa da Inovação. E, além de ser um espaço de educação digital, a educação digital, ela é diferente de outras educações, ela já te coloca muito rapidamente no mercado de trabalho. Porque um garoto que sabe mexer em aplicativo, que aprende noções básicas de programação, rapidamente ele é absorvido pelo mercado de trabalho. A gente lá na abertura teve até um vídeo. Esse é o que está passando aí, a Casa da Inovação, como ela está na Beira Linha. A foto lá, antiga, do trem passando na Beira Linha. É um espaço aí de mais ou menos 40 metros quadrados, assim, muito bonito, muito desenvolvido. Está ali a foto do Steve Jobs. Do lado, lá, a foto do Mozacatão, que foi um dos homenageados lá. Um teresoporitano importante aí na história do montanhismo, que a gente fez questão de homenagear. Eu ia até te perguntar isso. O porquê seria... Eu estive com a família dele toda lá, com a mãe dele, com o irmão, com a sobrinha. Enfim, por que foi essa homenagem ao Mozacatão? O que ele teria a ver com a escola e com a Beira Linha? Primeira questão é a seguinte, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando muito de inovação. Inovação não necessariamente é só computador. Inovação são novos modelos, são ações que você desenvolve, criando uma nova perspectiva. E o Mozacatão, nós podemos considerar como um dos teresoporitanos, se não teresoporitanos, mais inovador, talvez, da história de Teresópolis. Ele é o primeiro teresoporitano, o primeiro brasileiro a subir o Everest. Ele bateu vários recordes mundiais de escalada. Então, assim, ele foi muito inovador. Ele fez muitas ações inovadoras, como uma pessoa na área de escalada, de esporte radical. Então, ele ganhou esses prêmios todos mundiais, inclusive conquistou o Everest, sendo inovador. Inclusive, veio a falecer num desastre, numa concagua, exatamente tentando escalar o lado mais difícil. Porque ele sempre, ele não só conquistava. O Mozacatão não era só um conquistador de montanhas. Ele era um conquistador de montanhas para além daquilo que as pessoas faziam. Então, por exemplo, ele foi meu professor em 8ª série, no Colégio Campos Salles. E eu lembro dele falando que foi para a Argentina, por exemplo, escalar com bicicleta nas costas. E ele bateu um recorde ali por conta disso. Então, assim, ele tinha sempre uma maneira inovadora de acrescentar alguma coisa e desenvolver a escalada e se desenvolver para o mundo como um camarada de escalada, mas com a perspectiva diferente do que a média fazia. E por ser um teresopuritano, eu acho que a gente, infelizmente, eu acho que falta muito reconhecimento de muita gente bacana da cidade. E eu acho que ele é um deles. Eu acho que o Mozacat já merecia levar nome de escola, já merecia nome de rua. Ele tem uma trilha no Parque Nacional e tem uma estátua dele lá no Hotel Pina, belíssima, inclusive, a estátua dele. Mas eu acho que pelo que ele fez para o Teresópolis, pelo nome que ele levou... Ele é o teresopuritano mais famoso no mundo, né? Você não tem nenhum teresopuritano no mundo mais famoso que o Mozacatão. Ele é o teresopuritano que levou o nosso nome para o mundo todo. A gente fala muito aqui da seleção brasileira, e é bacana quando ela está aqui, porque esses jogadores todos do mundo estão aqui e evidenciam a Granja Comari e o Teresópolis para o mundo. Mas eles não são da cidade, né? O Mozacatão, não. Ele é o esporte da cidade. Ele está no mesmo patamar do Neymar, ele está no mesmo patamar do Messi, ele está no mesmo patamar... Na escalada, se você comparar ele na escalada, ele está no mesmo patamar de qualquer grande jogador do mundo, qualquer grande atleta do mundo. Eu conheci muito o Mozacatão, trabalhei com ele três anos no Hotel Le Canton, e você falou dele carregar bicicleta nas costas, e ele ia e voltava de bicicleta para o Le Canton todo dia, morava aqui na base. Estava aula de arco e flecha no Le Canton, de esquina grama, né? Que era uma inovação. Você viu como é que ele é inovador. O esquina grama era uma coisa nova. Era uma inovação, né? E ele teve dias, algumas vezes, dele sair de lá caminhando com a bicicleta nas costas, ele ia até a base. Vendo ele vindo montar na bicicleta, ele carregava a bicicleta nas costas. Mas, para te linkar e te falar... Porque ele precisava disso. Falar do Mozacatão, posso falar de outras pessoas que a gente homenageou. A Edná Corradini, que foi professora de teatro, foi minha professora de teatro. Por que essa homenagem a essas pessoas, além de tudo o que elas fizeram por Teresópolis? Quando você desenvolve, eu tive a oportunidade como gestor público de criar esse projeto. Eu fui criador da Casa de Inovação, quando o secretário de Ciência e Tecnologia em Nova Iguaçu. Esse projeto, nós fizemos 10 casas dessas lá em Nova Iguaçu, e agora inauguramos no Shopping Nova Iguaçu um centro de tecnologia para mais de 5 mil alunos. Isso tudo foi criatividade, né? Como gestor público, que eu adquiri ao longo da minha vida por várias pessoas que contribuíram. Então, o Mozá foi uma dessas pessoas. A Edná, quando eu fiz teatro. Então, eu quis dizer ali o seguinte, olha, esse processo aqui de inovação e tecnologia, ele é um processo que, para você chegar a esse momento, eu passei por várias etapas. Então, aquilo que a gente fala, quando você coloca um filho no esporte, ele pode não ser esportista, ele não pode ser jogador de futebol, mas ele vai aprender coisas que vai usar para a vida. Quando você coloca um filho no teatro, pode não ser ator, pode não ser cantor, mas vai desenvolver habilidades que no futuro vai usar. Então, essas habilidades que a Teresópolis me deu, a graça de ter esses professores, como a Edná, como o Mozá, foram importantes para a minha formação como cidadão e depois como gestor público. E foi dessa maneira que a gente abriu a Casa de Inovação em Teresópolis, trazendo esse projeto agora para a Teresópolis, e dizendo, tem aqui algumas dessas figuras que são importantes. Outra coisa que a gente está colocando na grade é a história da cidade. A gente trouxe o Vanderlei, fez questão também que o Vanderlei fosse um dos homenageados, o Vanderlei Pérez aqui do diário, e dizer que um dos livros do Vanderlei estará fazendo composição na nossa grade curricular, porque além da molecada aprender lá programação para games, aplicativo, essa coisa toda, tem que também saber a história de Teresópolis, porque não há inovação sem você conhecer seu passado. Já tem pergunta aqui para você, daqui a pouco eu faço, mas eu quero saber o que Jorge Bodão vai fazer na... que é um líder comunitário na Beira Linha, você sempre trabalhou muito pelo teu bairro, o que você vai fazer lá na escola? E você estava emocionado para caramba aquele dia, né? É verdade, Helio. Eu acompanhei, né, cara? Logo assim, o Alex teve essa ideia lá em Nova Iguaçu, eu tive o prazer de acompanhar ele lá, nesse trabalho, e eu sempre fiquei botando o espinho no pé dele, Alex, pô, isso é fantástico, temos que levar para Teresópolis, Alex, isso é fantástico, temos que levar para Teresópolis. E agora, no momento, Deus abençoou, o Alex conseguiu lá com sua habilidade trazer essa escola para cá, para Teresópolis, e ele, mais barrista do que nunca, falou, Jorginho, agora é a hora de realizar o sonho, vamos inaugurar essa casa, esse centro de vocação tecnológico na beira linha, e assim, eu fiquei muito emocionado porque a gente esteve lá do zero, né, cara, era um espaço de três paredes, e a gente foi desde o começo, né, cara, no sacrifício, chuva, sol, dentro de todas as dificuldades, e... Aquele foi do zero em 45 dias... O prédio é alugado. Alugado, é. É importante dizer, esse projeto é o seguinte, ele é uma emenda parlamentar, né, do deputado Altineu, que foi colocado na Universidade Unirio, direcionado para construir a casa em Teresópolis. Então, o projeto é gerenciado pela Universidade Federal Unirio. É ela que é a gestora administrativa, acadêmica e financeira do projeto. Eles montam tudo? Montam tudo, montam tudo. Na verdade, você escreve o projeto e... Isso é escrito em quatro mãos, né, e eles executam. Quando eu fiz em Nova Iguaçu, eu fiz com a Universidade Federal Rural. Então, lá era executado pela Universidade Federal Rural. Aqui está sendo executado pela Universidade Federal Unirio. Então, é um recurso do Ministério da Educação, via emenda parlamentar que você coloca na Universidade e diz, olha, queremos implantar uma casa em Teresópolis. Aí você desenha lá com os técnicos como é que vai fazer a parte de implementação, de construção, se aluga espaço, contrata professores, a gente fez seleção de professores. Tem também vaga para alunos com deficiência física. O Jorge vai trabalhar lá? O Jorge vai ser o administrador lá da casa. Eu convidei exatamente porque o Jorge é professor, professor de educação física, um camarada que tem uma relação histórica com o bairro e isso também é uma coisa importante. A gente, quando coloca essas unidades para funcionar, a gente sempre tenta buscar as pessoas que são referentes do bairro. Do bairro. Porque você bota a gente de fora e às vezes não tem realidade com o bairro, não conhece a realidade. Então, trazer pessoas do bairro para trabalhar lá. É isso. Mas aí, voltando, eu fiquei muito emocionado justamente por isso. O que você disse, eu amo a minha comunidade, eu trabalho muito para que aquilo aí seja um lugar melhor para as pessoas todos os dias. Então, todos os dias que eu levanto de manhã, eu olho e falo assim, a gente tem que tentar melhorar alguma coisa aqui para que as pessoas daqui tenham mais oportunidade, que isso aqui seja um lugar melhor para as pessoas poderem viver e conviver. E a hora que eu vi a gente realmente inaugurando o sonho sendo realizado, realmente foi muito emocionante para mim. Mais uma vez, Alex, como eu vou agradecer aquele dia, quero agradecer aqui em público pela tua sensibilidade e pela tua capacidade de realização. Porque não adianta só a gente sonhar. Sonhar, muitas pessoas sonham, mas realizar são feitos para poucos. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer. Se não fosse você, Leleco, todo mundo que está lá na Beiralinha ajudando, a gente não tinha feito coisa também. Se você não tiver a comunidade atuando... Nós tivemos ali dois camaradas que trabalharam com a gente, são nossos amigos de infância, Juba, estava lá um deles, o pedreiro lá que trabalhava. Se esses caras não se envolvem no negócio emocionalmente, não saem não. A gente sabe a dificuldade que é do cara pegar em 45 dias, 10 horas, virar sábado, domingo, feriado, trabalhando para entregar. Eu conheço um lugar em Buenos Aires, na Argentina, e eu fui ver a história. Eu fiquei curioso, já tem muito tempo que eu fui lá. Eu fiquei curioso em saber como é que aquilo surgiu. É um bairro muito parecido com a Beiralinha. Uma empresa de tintas que tem aqui no Brasil, eles entraram para dentro do bairro e pintaram uma casa de cada cor. Você imagina a Beiralinha? Uma casa de cada cor. Cores fortes. Então, eles foram buscar assim, por exemplo, tem alguém aqui que faz uma pizza boa? Tem, dona fulana e tal, montaram um restaurante. Tem alguém que faz uma chuleta boa? Tem sim, montaram um restaurante. Esse bairro, que era muito parecido com a Beiralinha, se transformou hoje em um enorme de um ponto turístico. As pessoas vão, não podem entrar de carro, vocês só entram a pé. As pessoas entram, querem comer o chouriço, que é um bifão desse tamanho de boi. Querem comer o chouriço, tem em tal lugar. Querem comer o queijo, tem em tal lugar. É um negócio sensacional. Eu conheço, eu estive lá. Conhece? Estive lá. A Beiralinha é diferente, cara, de alguns bairros da cidade. A Beiralinha está bem localizada. Se você olhar, a gente está perto do Alto, a gente está perto da Várzea, a gente está em um lugar bem centralizado, a gente está do lado do eixo que corta a cidade, da via principal da cidade. Então, assim, é uma ideia inovadora que a gente pode pensar e, de repente, está trabalhando lá dentro do bairro também. Você está falando uma coisa, que exatamente, isso foi uma coisa que a gente pensou. Por exemplo, as pessoas, quando chegam lá que vem o projeto, o negócio é bonito demais. É um negócio muito bonito. Você entra lá e fala, estou na Beiralinha ou estou no Leblon? O negócio é muito bonito. É. Lembra bem a Beiralinha. Exatamente isso. É repaginar o bairro. Porque muita gente falou assim, não, pega e faz na Várzea, porque aí você vai pegar as pessoas de outros bairros. Não, a gente quer fazer nos bairros. Estamos começando pela Beiralinha, a nossa intenção depois é levar para o Barro de São Pedro. Você deu a sugestão até em off da gente ter no Meudon também. A ideia é, depois a gente expandir o projeto. E fazer nos bairros exatamente para ressignificar os bairros, para que as pessoas possam, inclusive da classe média, estou lá na Ferreira do Alto, quero ir lá na Beiralinha, numa comunidade lá e comer uma comida bacana lá num restaurante da Beiralinha, tomar lá uma cervejinha artesanal no restaurante da Beiralinha. Então, assim, isso também vai repaginando, vai aumentando a autoestima e ao mesmo tempo as pessoas querem também conhecer, o Steve Jobs falava muito sobre isso, inovação também é você ter experiência, novas experiências. Às vezes você já nasce na classe média, mora num bairro legal, mas você quer conhecer uma coisa diferente, uma comunidade, aquele calor humano da comunidade. A Beiralinha tem muito isso, né? Muito isso, né? É, eu, como eu conheço aquilo ali desde que eu nasci, então, eu não nasci na Beiralinha, eu nasci na rua Ernesto Silveira, do Campo Teresópolis. Agora, quando eu nasci, o trem ainda passava na Beiralinha. Eu passei de trem ali, meu avô era comissário. Eu passei ali, o trem passou ali. Quando o trem acabou, eu já tinha aí oito anos, por aí. E uma coisa importante dizer que apesar de estar na Beiralinha, é aberta toda a comunidade de Terezópolis. Então, qualquer bairro pode ir para lá para o Beiralinha fazer o curso. Isso é importante falar. Mas a gente continua falando da escola, eu vou para o comercial e rapidamente a gente volta. E lembrando do seguinte, a Gota Elétrica fica em Araras, a Gota Elétrica fica em Albuquerque com nova loja, showroom de Albuquerque, e a Gota Elétrica fica no alto. E toda semana tem promoção nova na Gota Elétrica. Daqui a pouquinho você vai inventando uma promoção. Toda semana. A Lelê está aí trazendo o comercial da Gota Elétrica e a Gota Elétrica no alto, em Araras, e o showroom em Albuquerque. Eu volto já. E a Gota Elétrica no alto, não importa. Tchau, tchau.